Cheio de orgulho Este é um tema que me inspira e traz saudade Porque estando na cidade, muita saudade eu senti Velho Carreiro é o seu carro de boi O seu tempo já se foi, hoje só resta o passado Mas que orgulhos, pois também está na história O seu nome é uma glória, como o herói está gravado Quanta saudade, tô triste cantar de um carro Rodando passo a passo no silêncio do estradão E a voz macia do carreiro caprichoso Falando bem com o manhoso, só me traz recordação Mestre do carro, eu já fui seu candeeiro E por mim será o primeiro a ser homenageado Aqui distante, por meio desta canção Mando a minha saudação, como rei escorolado Mestre do carro, eu já fui seu candeeiro E aí